Hoje, quarta-feira, 1º de maio, lua minguante e Vênus nos primeiros graus de touro, desalinhada com Plutão nos primeiros graus de aquário. Hoje, dia 1º, feriado do dia de trabalho, a lua entra em sua fase minguante. Hoje, preparando o terreno para novas semeaduras que ocorrerão na lua nova no dia 8 de maio. É um período de revisão de estratégias, a lua minguante, para eventual correção de resultados. Na linha de revisão, Vênus e Plutão se encontram para um duelo decisivo. É hora de acerto, ajuste de contas nos afetos e nas finanças. É um cartão amarelo para quem se encontra endividado e um cartão vermelho para quem continua avançando no saldo negativo. É sempre mais difícil receber ou saudar dívidas sobre esse ciclo. Portanto, não as contraia. Fique dentro de uma margem segura de gastos, garanta uma reserva e não entre nela. Com aquela coisa, depois eu recolho. E não recolho. Não adquira bens mais caros, de valor mais alto. Essa é uma energia de prejuízo. A gente acaba sempre pagando mais do que vivia ou precisava. Você pode se encrencar com as contas. Verifique se seu faturamento anda caindo sistematicamente e suas despesas aumentando sistematicamente. Olha o buraco à vista. Corrija, reverta essa tendência. Mesmo que precise cortar na carne, sairá dessa são e salvo. Nos afetos, estamos na mesma situação de acerto de contas. O que e quem estiver inadimplente, devendo carinho, respeito, reciprocidade, proximidade, valorização, podem estar com seus dias contados. Cartão vermelho. Cuidado para não cair nesse refrão, nesse clichê, nesse clássico de só dar valor depois que já perderam. Corrija condutas que podem danificar os afetos irreversivelmente. Não vou perder uma coisa.